É importante que a gente diga que é necessário criminalizar a pessoa que está contando mentira sobre uma questão tão importante que é a gente vacinar o povo brasileiro, sobretudo as crianças. Porque depois que a criança pega a doença, aí é muito mais difícil. Eu conheço pessoas que eram contra a vacina até perder a mãe. Aí quando perde a mãe, se arrependem de não ter dado a vacina na mãe. Outras que perderam o filho. Então é importante que a gente, é claro, que a vacina é uma necessidade preventiva para evitar que coisa mais grave aconteça com o filho da gente, com a nossa família. É só isso. O governo dá de graça, oferece de graça. O Brasil já foi tido durante muito tempo como o país que tinha a maior competência de vacinação no mundo. Nós temos um sistema de saúde que é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um programa universal como nós temos o SUS, que foi achincalhado durante muito tempo, desde a criação. E foi na pandemia que o SUS mostrou a importância dele, a valia dele e o heroísmo dos funcionários do nosso SUS. Ou seja, isso tudo agora está sendo aperfeiçoado. É contratação de mais gente, aumentar a equipe, melhorar o hospital. Inclusive ajudar em Santa Casa, hospitais filantrópicos que estão em situações difíceis. Legenda Adriana Zanotto